Resumo da novela, O Cravo e a Rosa, de 19 de maio de 2022. Lembrando que o resumo pode sofrer alterações de acordo com a edição feita pela emissora. O Cravo e a Rosa, quinta-feira, 19 de maio de 2022. Marcela aceita conversar com o Dinorah. Bianca se emociona lendo os livros de Edmundo. Kandoka entrega o dinheiro para Edmundo, que desconhece o comprador. Fábio fala dormindo de novo. Lindinha aconselha Petruchil a se separar de Catarina. Busca pé, reclama da comida e banca o professor de Neca. Teodoro quer saber do casamento e Bianca disfarça. Catarina manda Joana procurar Batista, para saber as reais intenções dele. Batista se surpreende com a visita de Joana. Surpreende com a perspectiva de Joana. Trab 沒有 ra. Quem veces coloca atrestate Margarita, para saber as raulas de pessoas. Obrigado.